Tá um calorzão aqui, a gente tá saindo hoje é sábado e eu vou levar vocês comigo, vocês e a minha água. Bora lá! Gente, eu adoro essa loja, ela é importada, vende de tudo aqui. Adoro! Gente, eu vou levar vocês aqui. 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 O que é isso? Vamos ver se a gente acha alguma coisa boa aí dentro desse H&M E barato, claro A gente pensa em um lugar que tem uma roupa muito barata e bonita aqui Muito barata e muito bonita as roupas A fila para pagar o tamanho que está a fila Muito barato para a despesa aqui nessa loja Muito barato e muita fila Peguei uma cartão de short para experimentar, mas eu desisti a fila porque estava muito grande, gente Muito grande Desisti Mas eu ainda não dá feita nem Muita falta também Mas ainda não dá feita nem Peguei um A criação está brincando Isso aqui é a perdição da criançada, gente, dos adultos também, porque o bolso vai que vai que você nem percebe Aí vai esse máquina de pegar bichinho, ó, de pegar bolso também tem aqui Tem até óleo de coco na máquina, gente A gente fala que as crianças ficam loucas, mas tem muitos adultos também que não tem filhos e que é viciado nisso aqui, gente E a Natália quer porque quer o brinquedo do meio Oi, acabamos de chegar agora do passeio Como não é muito pertinho, mais ou menos uma hora e pouco de carro Eu cheguei podre, cansada, estou aqui deitada no sofá descansando um pouquinho E o passeio de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado Olhei tudo, mas não comprei nada porque as filas estavam gigantes Eu não tenho paciência de ficar em fila não, gente Ainda mais fila que dá três voltas no caixa, pelo amor de Deus, né Mas valeu o passeio, a gente passeou junto Eles brincaram e a gente comeu E foi legal Gostei das lojas também Se vocês gostaram também, dá um joinha E se vocês quiserem deixar sugestão, escreve aqui embaixo pra mim Tchauzinho, até o próximo vídeo Tchauzinho, até o próximo vídeo